A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será O vencedor da Corrida do Ouro Eu tô limpo, doutor Sim, mas não pense que vai sair daqui assim A francesa sem antes me contar uma outra história Que história, doutor? Trate de começar a contar a história De como você arranjou dinheiro de uma hora para a outra Você estava devendo três meses de aluguel Do quarto onde mora Sei que suas roupas não eram tão elegantes Como são de uns dias para cá Você pagou tudo e ainda andou distribuindo dinheiro Entre amigos mais chegados Eu soube que você Até mesmo patrocinou uma chopada Que redundou em grossa pancadaria lá na Gamboa De onde veio tanto dinheiro, Zé Lão? Para quem você executou um trabalho tão rendoso? Estou esperando uma resposta Fale de uma vez Acertei no milhar Pode continuar nesse tom e eu lhe acerto um bom murro nas vendas Já estou perdendo a paciência Onde arranjou o dinheiro? Sei até que você abriu uma caderneta de poupança O senhor não perde tempo, hein, doutor? Sabe de tudo É o meu ofício Vasculhei sua vida nos últimos meses E descobri que você não andava bem de vida Devia adeus ir ao mundo Agora sim, de uma hora para a outra Começou a gastar dinheiro como um nababo Eu ganhei o dinheiro Honestamente? A falar a verdade Já sei, já sei que não foi Já sei que não foi De onde veio então o dinheiro? E não me diga que caiu do céu que eu não acredito Vamos, onde arranjou tanto dinheiro, Zé Lão? Um amigo me fez um empréstimo Então diga o nome desse seu amigo tão prestigioso Vamos, Zé Lão, o nome do seu amigo Bem, doutor Ele não gostaria que eu contasse o caso O senhor sabe como é Não, eu não sei de nada De onde saiu o dinheiro, Zé Lão? Não, 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 não diga nada Eu deixo que eu mesmo lhe dê uma oportunidade Não seria um certo doutor Fontoura Com quem você andava se encontrando ultimamente? Não, senhor O doutor Fontoura é uma pessoa É uma pessoa Claro que o doutor Fontoura é uma pessoa, Zé Lão Um gato é que ele não é Mas que relação existe entre você e ele? Bem, doutor Eu conheci o... Confesso então que conheceu o doutor Fontoura Não foi isso que você afirmou antes? Você me disse que nunca tinha ouvido falar no nome do doutor Fontoura E então, no que ficamos? Conhece ou não conhece? Conheço E como pessoas de níveis tão diferentes De mundos tão opostos Como você e o doutor Fontoura Vieram a se conhecer Eu gostaria de saber Eu conto pro senhor Eu precisava de um bom advogado, não sabe? Sim E daí? Abri o catálogo telefônico e procurei o endereço Eu não sei por que a minha preferência caiu no doutor Fontoura E eu não sei por que estou perdendo meu tempo com um sujeitinho Cara de pau como você Eu vou mandar que tragam esse doutor Fontoura aqui à delegacia e vocês se confrontarem um ao outro Pra que isso, doutor? O doutor Fontoura não tem nada a ver com o assassinato? Eu nem falei em assassinato Por que você ligou uma coisa à outra? Olha aqui, doutor Eu não nasci ontem, né? Nota-se pela sua cara que não é nenhum bebê Eu fiz um trabalhinho pro doutor Fontoura, sim Ah Ou melhor, não fiz No que é que ficamos afinar, Roselão? Você fez ou não um trabalhinho para o doutor Fontoura? Bem, ele pensa que eu fiz Mas, na verdade, eu não fiz E o doutor Fontoura, um advogado experiente, um homem de negócios Deixou-se enganar por um borra-botas como você Ah, não acredito Pode acreditar, doutor Ele queria que eu abutuasse um cara Eu não fiz o serviço Alguém chegou antes de mim Mas eu disse ao doutor Fontoura que tinha executado o serviço E ele me pagou e até me deu uma boa gojeta Ah, quer dizer, então, que o doutor Fontoura pagou a você para matar Marcos Frederico Olivares? Você não fez o serviço Mas, mesmo assim, recebeu pagamento Eu não acredito nisso, Roselão Pode acreditar, doutor Enganei ele direitinho Depois de tanto trabalho, de tanto gasto Dia e noite acompanhando o cara Ele não ia perder a grana só porque alguém chegou na minha frente Eu disse que tinha matado o cara, mas não matei Pois, por incrível que pareça Eu acredito na sua história Opa, acredita mesmo, doutor? Graças a Deus Você tem um álibi para o dia e a hora do crime, né? Não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo E depois... Depois o que, doutor? A arma do crime não combina com os seus hábitos Que são por demais nossos conhecidos Eu não entendi, doutor Aquele .38 Aquele .38 é a sua arma preferida, Zelão Não, doutor, eu nunca... Não precisa arranjar desculpas esfarrapadas O fato de até agora não termos conseguido provas suficientes Para dar com os seus costados no xadrez Não quer dizer que não estejamos inteirados de seus hábitos Você jamais usaria um .32 para cometer um crime, Zelão Trinta e dois, doutor É vov de brinquedo É, mas um brinquedo perigoso, Zelão Um .32 mata do mesmo modo que um .38, uma .45 ou uma escopeta É, foi com um .32 que abutuaram o pinta? Foi Tô quase achando que foi trabalho de mulher Nisso estamos de acordo E há uma mulher envolvida no caso Que possuíam um .32 dado de presente pela própria vítima Marcou bobeira Quer mulher? Não, o pinta Onde é que já se viu dar a revólte de presente à mulher, doutor? É, o cara estava mesmo querendo morrer Muito bem O seu .38 fica confiscado E você ainda vai ter que explicar algumas coisinhas sem maior importância, viu Zelão? Mas deste caso da morte de Marcos Frederico Olivais, você está livre Graças a Deus, doutor Não solte foguetes antes da festa O doutor Fontoura, por certo, vai querer o dinheiro dele de volta Ele vai ter que nos explicar muito direitinho essa história de contratar alguém para cometer um crime Por hoje é só Pode entrar Oi então, minha filha Você não desceu até agora? Está sentindo alguma coisa? É, não, estou me sentindo muito bem mesmo Mas já liguei para o doutor Gonzalez, ele ficou de passar por aqui Quer que mande uma bandeja com alguma coisa? Um chazinho, umas torradas? Não, não, não Talvez apenas um suco de laranja Eu vou providenciar agora mesmo Já está quase na hora do almoço, mas você está... É, eu não vou descer para almoçar, não Estou um pouco tonta Ah, fique aqui sossegada, filha Não convém abusar Você sofreu vários abalos ultimamente Bem, eu vou mandar preparar o suco para você Mas você tem certeza de que não quer mais nada? Uma bolachinha? Não, 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 titia Não, muito obrigada Só o suco mesmo Como você quiser Eu venho já Ah, fui ver o que a princesa deseja, Cadinha Já de pé, titita Pensei que você não saísse da cama tão cedo Depois da noite mal dormida de ontem Ai, quem lhe disse que eu dormi mal à noite? Eu pensei Você só tomou o rumo da casa a altas horas Mas eu creio que já passava de uma hora Estava me vigiando, é, Cadinha? Vigiando? Não Você não merece que eu perca a noite de sono No entanto, você perdeu Mas não foi por sua causa Eu estive pensando Ah, você também pensa, é E o que foi que você pensou tanto? Na possibilidade de ser você a criminosa Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar O que você está dizendo? Isso mesmo que você ouviu Você poderia muito bem ter assassinado o marido de Lídia Ah, sim E por que eu me daria o trabalho de matar aquele traste? Por ambição? Não entendi Pois eu explico Você é muito ambiciosa, Marta Sim E não se conformou com o fato de Osmar ter deixado toda a fortuna para Lídia E apenas pensões para os demais Além do mais, no caso de Lídia morrer O dinheiro passaria às nossas mãos Não, mas Lídia era casada com um comunhão de bens Sei disso E por isso mesmo acho que Se alguém quisesse chegar à herança de Osmar O primeiro passo seria eliminar o marido de Lídia Que em caso de morte da esposa Seria o Etero mais próximo Mas Lídia está aí, viva e sã Sei disso E faço um aviso muito importante a você Um aviso? Qual é? Eu espero que não aconteça coisa alguma contra Lídia Porque se Lídia sofrer qualquer espécie de atentado Mesmo um acidente, por mais inocente que pareça Eu vou acusar você diretamente Ah, sabe de uma coisa, o Cadinha Você está ficando esclerosada Procure uma clínica geriátrica Aliás, na sua idade... Ah, vá para o inferno, Titita Mas fica avisada, hein Se acontecer alguma coisa... Ah, Lídia, não me aborresse Eu tenho mais o que fazer Ah, ela sabe que estarei atenta Tia, meu Cátia Oh, Lídia, você se levantou, filha? É, ouvi sua voz, a da tia Marta, aqui no corredor Eu vou já mandar fazer o seu suco Volte para a cama, filha, volte Faça o favor também de ligar novamente para o doutor Gonzales, sim? Eu não quero que ele deixe de me vir ver ainda hoje Ah, está bem, querida Mas volto para a cama, volte Eu não demoro Tia Marta e Tia Locada não vão se entender nunca mesmo É uma pena Senhor João Paulo Sim Ah, é o senhor delegado Eu gostaria de trocar duas palavrinhas com o senhor Sente-se aí que eu já vou sair da água Sente-se Toma alguma coisa? Não, não Ah, obrigado Ah, a água está ótima Natural Está um lindo dia Nem parece que já estamos no inverno Ah, aqui no Rio é assim mesmo No verão temos dias de frio E no inverno destes dias maravilhosos de sol quente É Bom, mas o senhor não veio aqui apenas para bater papo sem consequência comigo, não é? Não, tem razão Ah, podemos falar aqui à vontade? Claro Todos estão em casa Fique à vontade Ah, não quer mesmo um refrigerante? Está geladinho Não, não, obrigado Ah Bom, estou às suas ordens, delegado Meu caro rapaz Eu sei que existe um romance entre você e a arrumadeira desta casa Raquel não é mais arrumadeira Minha prima contratou-a como secretária particular Não diga Subiu de posto, então? Parabéns Mas o que eu queria saber é Se você, permita que o chame assim, eu poderia ser seu pai Para vontade Eu queria saber se você tem conhecimento do passado Não muito recomendável, Raquel Os senhores da polícia não perdem tempo, não é? Já andaram tomando informações a respeito de Raquel Para ser mais exato, tomamos informações a respeito de todas as pessoas desta casa Tanto dos empregados como da família E os resultados? É, bastante promissores Fiquei sabendo que Raquel, antes de ser arrumadeira nesta casa, foi... Balharina de cabaré e boate E viveu em companhia de Marcos Ah, você sabia? Sabia Eu conheci Marcos muito antes da minha prima pensar em se casar com ele E conhecendo-o bem como parece ter conhecido, permitiu que sua prima se casasse com um sujeito daquela laia? Bom, o assunto não me dizia respeito Lídia apaixonou-se perdidamente por Marcos Era o seu primeiro e grande sonho de amor Seria eu que iria estragar tudo Eu nada contei a Lídia a respeito de Marcos para não torná-la triste e infeliz Minha prima já sofreu muito no passado por falta de amor e amizade Mas não achou estranho o fato de Raquel, ex-amiguinha de Marcos e Wilson Amigo e companheiro de trapaças Virem trabalhar justamente nesta casa, sob o mesmo teto que o antigo comparsa? O senhor pode não acreditar nas minhas palavras, delegado Mas eu sou talvez uma das poucas pessoas que ainda acredita no ser humano Não, acredito, acredito Mas a que vem isso? O Wilson me disse que estava farto da vida leviana que levava E como não tinha muitas habilitações para conseguir um emprego Queria ser nosso chofer E eu dei até toda a força a ele Ah, mas você é um rapaz muito crédulo Já me disseram isso, mas não creio que vá mudar meu modo de ser E quanto a Raquel, você conhece o passado dela, hã? Sabe que entre ela e Marcos houve um romance bastante duradouro E também bastante tempestuoso? Sei disso Marcos era um mau caráter que explorava as pessoas às quais se unia Sei que até pancada andou dando na companheira de outros tempos Também sei disso E sabendo de tanta coisa, acredita na recuperação de Raquel? Acredito E se o senhor a conhecesse melhor, também compreenderia E sabendo do ódio em que se transformou o amor de Raquel por Marcos Seria capaz de pôr sua mão no fogo e garantir que a moça não teve nada a ver com o crime? O quê? Então o senhor suspeita de Raquel? Acha que ela seria capaz de... Uma mulher humilhada, desprezada e abandonada pelo homem a quem ama é capaz de tudo Eu sou mais velho e conheço a vida Pois eu mesmo sendo jovem e não conhecendo a vida tão bem quanto o senhor Nem por um minuto acredito na culpa de Raquel Você fala com muita convicção É porque tenho plena certeza de que não foi Raquel que matou Marcos Tem tanta certeza, sim? Certeza absoluta Para falar com tal veemência você só pode ter uma razão Uma razão muito forte Amo Raquel e acredito nela Pois a razão de que eu estou falando é muito outra Outra? Qual? Talvez você conheça a verdadeira identidade do criminoso Choraz? Ou talvez seja você mesmo o criminoso Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar